TMP Boys! TMP Boys!!! Tampano, Tampano, Tampano. Tampano, Tampano. Tampano e Tampano! Tampano de Tampano! Tampano de Tampano! Tampano de Tampano, Tampano de Tampano! Eu quero saber dia 6 de dezembro. Tudo que eu me pedalei no meu hotel, ok? Show Tampano de Tampano! T.B.S. de M.I.D.E.R. Só saber, dia 6, interrelação de uma composição e uma incomodidão. Ok, aí, pessoal. M.I.D.E.R.